Até lá não te zampar Até lá não te zampar E o amor me quema A música suena A noite de cristal Beleza em cela E o amor me quema A música suena A noite de cristal Beleza em cela Beleza em cela Até lá não te zampar Beleza em cela Até lá não te zampar Beleza em cela Até lá não te zampar 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 Tchau 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 Tchau